Gente, uma galinhada no fogão a lenha não tem igual. Então hoje nós vamos fazer uma tão incrível quanto o fogão a lenha Supreme Glass da Hydro. Sua fornalha é duplamente revestida, com tijolos refratários e lã de rocha. Isso faz com que o calor seja aproveitado ao máximo e nossa receita vai ficar pronta rapidinho. Aqueça bem uma panela de ferro com um fiozinho de óleo e distribua dentro dela pedaços de frango, de preferência caipira. Frite bem e tempere com sal, pimenta, duas cebolas e três dentes de alho. A chapa vitrocerâmica distribui o calor uniformemente. Assim a gente pode aproveitar toda a chapa e usar várias panelas ao mesmo tempo. Assim que dourar, coloque três tomates sem pele picados e pimentões. Vou usar o amarelo e o vermelho. Frite e acrescente três xícaras de arroz. Frite mais um pouco. Coloque água bem quente e deixe cozinhar. Com o Supreme Glass também não vai faltar espaço para guardar a lenha. Olha o tamanho desse gabinete. Assim que o arroz cozinhar, finalize com salsinha. Cozinhar em um fogão a lenha me traz lembranças de quando eu era criança. A gente vivia ao redor de um. Isso faz com que o sabor também se torne especial. O fogo aquece o nosso coração e ainda aquece a nossa casa. Um super beijo e capricha na galinhada. E vamos brush um pouco. E então vai precisar de um trabalho. E também vai conseguir um episódio.